Música Bem-vindos a Albacete para a 3ª Ronda do Campeonato IberGT em Espanha. Música 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 Tchau, tchau. Bom, acabámos os treinos cronometrados agora, correram dentro das expectativas, fizemos o primeiro lugar a categoria GTS, G3, e vamos partir de quinto lugar a geral. Vai ser uma corrida longa, duas horas e dez, por isso o lugar de arranque é importante, mas não tão importante quanto o ritmo de corrida e também vamos ter algum handicap porque ganhamos as provas anteriores, por isso vamos fazer o nosso melhor possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.